Este varão de fogo Ele é Emmanuel, Deus que veio do céu para te dar de novo Ele é Emmanuel, Deus que veio do céu para te dar de novo Você veio aqui para Jesus pedir uma grande vitória Não desanimes não, abre o teu coração e comece a dar glória Se a igreja subiu, se o céu desceu eu não sei explicar Sei que estou sentindo a presença de Deus aqui neste lugar Olha quem está chegando aqui, este varão de fogo Olha quem está chegando aqui, este varão de fogo Ele é Emmanuel, Deus que veio do céu para te dar de novo Ele é Emmanuel, Deus que veio do céu para te dar de novo Você diz para Deus que Ele se esqueceu de te abençoar Você está cansado e desanimado de tanto clamar Nosso Deus nunca falha, o que Ele fala pode confirmar Receba agora, sua vitória acabou de chegar Olha quem está chegando aqui, este varão de fogo Olha quem está chegando aqui, este varão de fogo Ele é Emmanuel, Deus que veio do céu para te dar de novo Ele é Emmanuel, Deus que veio do céu para te dar de novo Olha quem está chegando aqui, este varão de fogo Olha quem está chegando aqui, este varão de fogo Ele é Emmanuel, Deus que veio do céu para te dar de novo Ele é Emmanuel, Deus que veio do céu para te dar de novo Ele é Emmanuel, Deus que veio do céu para te dar de novo Ele é Emmanuel, Deus que veio do céu para te dar de novo Obrigado.